Música Oi você que está aí sentado com morrendo de fome Venha conferir a nova cantina que está localizada aqui no Center Shop Cantina Lunch Flash Seu pedido é flex, seu lanche é flex Na compra de um sanduíche e refrigerante você ganha um Sander por R$ 7,50 Venha conferir Música Venha conhecer a nova levararia da esquina Agora com mais coisas para você conhecer Com tudo por 50% de desconto Revistas Livros Jornais Espaço de pesquisa Café O que todos conhecem melhor ainda Venha conferir Música